Oi Márcia, tudo bem? Fala Golfi, como você tá? Não é espanhol? Como está Cristian Anandes? Buenos dias. Oi Thiago, a gente faz o Portunhal Cristian, é o que temos pra hoje. Oi Márcia, bom dia. Fala comigo. Ah, eu tento falar um pouco, mas eu não falo muito bem. Eu posso aprender? Vamos falar aprender, acho que aprender, né? Oi Xavier, bom dia. Fala Luiz. Marcionei, eu imacionei. Olá José, fala Miltinho. Fala tu Miltinho. Aprenderemos. Não, esse aqui não... Eu tô falando em espanhol. Mas acho que é a mesma coisa. Donde eres, Cristian? Oi Lucas! Você fala espanhol também? Sim, os CDs também, não? Donde eles? Você tá bem? Que rapaz, eu tô levando ainda não. Que isso? Eu não sou real? Não. Exatamente, Bruno. Você tem razão, eu concordo contigo. Fala você se conhece, eu me perdi. Oi Ailton, oi Fernando. Caracas! Uau, o que ele tá em Caracas? Caracas, muito bueno. José, obrigada pela rosa. Lucas, Amorim, Manaus, Amazonas. Oi Pedro. Vai lá Rafa, beijinhos. Oi Sofia. Oi Sofia. Caracas. Os CDs de Caracas, Venezuela. Muito bueno. Joi Soi, de Manaus, Amazonas. Brasil. Brasil, né? Ah! Ah, gracias, gracias. Oi, Ronald. Fato. Bem-vindo, Emerson. Vinte e quatro, ó. Vinte e quatro, ó. Ah, Pedro. Nem vou falar de cabelo, Maradex. É verdade. É o meu shampoo que lute. Vai de arrasta rapidão. Caraca, um, um. Um vai de arrasta. Oi, Thomas. Hello. Hello, Thomas. How are you? Eu... É isso. Oi, Vanderson. Fala tu. Ah, Pedro, você entende. Sim, sim. Fala, Francisco. Fala comigo. Oi, Giovanna. O que faz você acordar, Maradex? É a mesma coisa que tu tá acordado também, Zé. Tu tá acordado. Porque tem que acordar. Tu quer dormir pra sempre? Fala, Jodie, Wilson. Tchau, Dionísio. Vai lá. Bom job pra tu. Ai, meu Deus. Meu cabelo engatou. Oh, oh. Oh, oh. Está me dando forma. Isso aqui não pode. Eita, com a mente, Dion. Fala, Dion. Oi, Rosane. Seja bem-vinda. Sim. Tenho. Isso aqui, meu Instagram. Clique no meu perfil. Está no meu Instagram. Fala, Rosane. Ai, ai, ai. Olá, Dion777. 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 Sei não, hein, Dion. Acaba do fake, Dion. Tchau, Dion. Vamos eliminar o John pra que ele é fake. Portugal, Francisco. Você dormiu bem? Olá, Junho. Bom dia. Seja bem-vindo. Junho, reflexão. Qual é a reflexão de hoje? Pra hoje? O que temos pra hoje, Junho? Não, tem mais pessoas de fake que estão perturbando, Tiago. Elas estão indo de arrastas. Aqui, ó. Tá a conta. Arrastando pra cima, encontrei você. Eita. A pessoa tem que ter muito amicubado, né? Pra ficar criando fake só pra te perturbar. Concorda comigo? Tem que ser muito amor. Olha o rolê. Tu vai ter que criar tua conta. Tu vai ter que estar de olho se a pessoa tá online. É o que? Ódio não é, né? Eu, quando odeio alguém, eu quero que ela assuma da minha frente. Eu não quero nem que ela saiba se ela existe. Salve! Você tá em Madrid, eita. Fala, Joleno. Bom dia, Severino. O carnaval já passou, mas você segue sendo a minha maior fantasia. Eita, Nanias. Não se abale, porque qualquer motivo... Pois tudo vira seu tempo. Não se abale. A reflexão do dia é hoje... Não, calma. A reflexão do dia é a seguinte. Não se abale por qualquer motivo. Pois tudo virá a seu tempo. Vai, Júnior, reflexão. Entendeu, Júnior, reflexão. Aplausos, levantei. Oi, João. Ah, você tava deitada, Nanias? Bora deitar mais um pouco, né, Jairo? Oi, Jairo. Vamos deitar mais um pouquinho. É, reflexão do dia. Obrigada. Obrigada. Oi, Marcia. Obrigada, Nanias. Oi, Marcos. Fala, Ezequias. Obrigada pela rosa. Caraca, mas eu tô tão dolorida. Oi, Macedo. Bom dia, coração. Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. E eu só tô querendo dormir mais um pouquinho. Um pouquinho. Mas eu tenho que tirar o fone. Cara, olha. Se eu fosse o tamanho, eu ia te dar um tapão, na moral. Tu ficar falando com a pessoa que tá com o fone, coloca só um lado do fone. Pelo menos tu vai ouvir se alguém falar contigo e tu vai ouvir o que tu tá ouvindo no celular, entendeu? Tchau, tchau. Tchau.